Bem-vindo ao Sem Reflexões por Autoconhecimento. Hoje a nossa reflexão número 20. A gente vai falar sobre a intuição como uma força na nossa vida. Eu não sei como você lida, já teve aquela sensação de chegar num lugar e falar nossa, alguma coisa aqui tá estranha, não tô me sentindo bem? E tudo que tá fora tá dentro. A gente cada vez mais precisa trabalhar essa visão de separação que ela não existe. Porque na verdade nós somos todos um, tá tudo conectado, tá tudo relacionado. Agora a sua intuição pode ser um grande instrumento de autoconhecimento. Como que você usa isso? Até pra tomar decisões na sua vida. Não necessariamente só sobre sua sensação sobre um local ou isso. Isso ajuda muito. Às vezes você tá chegando num lugar, se você já tá numa sintonia e o lugar tá num tipo de vibração, aquilo pode te mostrar que ele não tá bom pra você ficar. E aí não é pra analisar, pra entender muito. A intuição é um sentido que tá pra além de uma compreensão racional e lógica. Ela, o nome já fala intuição, é intuitiva, de dentro, né? Tá dentro. Então o que acontece é que nós não somos ensinadas. Nós temos isso nato. Só que a gente não é ensinada a usar. Ah, não acredita nisso não que você vai se dar mal, hein? Fica com esse negócio de intuição, você vai perder uma oportunidade. E eu posso compartilhar com você que depois que eu comecei a escutar mais internamente esses comandos internos, né? É escutar. Tem a ver com alguém me pede uma coisa. E pode ser nas coisas mais simples. Ao invés de eu já responder no automático, não, claro, eu faço sim. Eu paro um pouquinho e sinto. Como vai ser fazer isso? Eu quero fazer isso. E aí o meu corpo me responde. As minhas sensações me respondem. Então você tem uma arma. Não gosto de falar essa palavra arma, né? Mas é um instrumento poderoso que é a sua intuição. Vai dizer que você nunca sentiu em relação a algumas pessoas. de você chegar perto e falar, nossa, isso aqui, eu não vou bem com essa pessoa. Mas às vezes aquela pessoa está trazendo um grande aprendizado para você. E se você olhar como cura, não é que a sua intuição estava te mandando repelir aquela pessoa. Você estava percebendo que ali você ia ter alguma experiência que ia mexer com você. Assim como também a atração, né? Às vezes nós nos atraímos por pessoas e achamos que é meramente coincidência. Mas tem algo no campo energético nosso que cria as nossas redes. Eu acredito muito nisso. As pessoas que chegam até nós, eu não sei como você chegou aqui no planeta Eva, mas de alguma maneira existe um campo de ressonância entre a gente que fez você chegar aqui, assistir um vídeo, fazer uma vivência, olhar mais para isso. E isso está disponível para a gente. E aí eu vejo as pessoas sofrendo muito na indecisão, sabe? A indecisão, a dúvida, ela tem a ver com a gente estar com a nossa intuição mais apagadinha, precisando exercitar essa intuição. Porque a dúvida é quando você está querendo buscar fora algo e que você precisa olhar dentro de você. E a contribuição que eu sinto, que é a intuição, começa hoje nas pequenas coisas. Quer ver uma prática bem legal? Ao comer, que é bem simples. Você vê lá uma fruta e sim na ideia, porque o problema é que na alimentação nós temos também muitos preconceitos, né? Tudo muito pronto. Mas experimenta perguntar para o seu corpo. Eu quero comer abacate ou eu quero tomar um suco? Eu quero comer essa fruta ou eu quero comer aquele pão? Experimenta em pequenas coisas e sentir o seu corpo respondendo. Porque a intuição, ela já está aí. Não adianta você dizer, ah, eu não tenho isso, sabe? Eu nunca tive mesmo, eu sou mais racional. Na verdade, é um recurso que você tem. Só que o músculo pode estar mais atrofiadinho por falta de uso. É só isso. E você pode começar nessas pequenas coisas a usar, a se nutrir e a confiar mais nessa intuição. E aí, ela é uma arma muito poderosa contra a dúvida. Você está em dúvida, eu vou casar ou vou comprar uma bicicleta? Para, se observa dentro e se pergunta, como que eu me sinto se eu escolher essa opção? E observa a resposta do seu corpo e vai para o outro. Como eu me sinto se eu escolho essa? E ali, toma a decisão. Não fica racionalizando, ponderando, considerando. É assim. E aí vai. Experimenta isso em pequenas coisas que você, a cada vez mais, vai fortalecer a sua capacidade intuitiva, que é um instrumento maravilhoso para a nossa vida. Para a gente se fortalecer, se sentir donas também das nossas escolhas, sabe? Nem tão vulnerável ao outro o tempo todo. Podendo decidir o que você quer e o que você não quer com mais leveza. Então, hoje eu deixo aqui essa mensagem para você. E te lembro que no Planeta Eva, nós temos um mantra. O mantra é Odisseia Guia Tantra. Odisseia Guia Tantra. Eu não sei há quanto tempo você está aqui, se já assistiu a tudo. Mas é uma boa maneira de você chegar no Planeta Eva para aproveitar melhor. A Odisseia, ela tem três episódios com vivências, onde eu vou explicando o poder do autoconhecimento. Tem práticas ali para você colocar no seu dia a dia. Eu falo como surgiu o Planeta Eva, os pilares daqui, o que você vai encontrar aqui. Depois tem o Guia Sete Passos para cultivar qualidades femininas, que você baixa do nosso site. E o Tantra é um curso em vídeo. E toda quarta-feira tem vivência ao vivo comigo. E aqui na descrição desse vídeo tem o link para você participar. Então, vem para o autoconhecimento.